É assim que eu to, parei o seu ser Mas há nenhum jeito de viver Nenhuma frustração Alegrei o coração Sem acertar o vencer Quero que você me arque O seu ser eu te sinto o seu lado Pois quero que você me arque Tendo o mesmo, tendo o mesmo de gostar Às vezes de um cachê Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Quero que você me arque O seu ser eu te sinto o seu lado Eu quero que você me arque Eu não penso, eu não medo de gostar Às vezes eu me encher Eu não penso, eu não penso, eu não penso, eu behen